A moleza aí gente, a molezinha Tem que ir até lá naquela estradinha lá embaixo Olha lá a distância, vou puxar mais um pouco aqui para ver Tem que ir até lá Não tanto para jogar ainda Ecaripto Mas é isso aí Para mostrar só um pouquinho do nosso trabalho aqui Do nosso serviço